Olha lá, mas deixaram um despacho pro boi, parece, olha lá, não pode mexer em despacho, não pode pôr a mão, ó, dois corotas e uma pinga. Todo lugar agora que vai ter baile gaúcho daqui a pouco, ó, tá tendo o show do Wesley Safadão, depois do show do Wesley Safadão vai ter o baile gaúcho, quer dizer, você que gosta de dançar um shot, um vadeirão, põe a sua bombaça e venha dançar. Uma mulher falou pra mim aqui que eu pareço indiana, vocês acham que eu pareço indiana? Sabe por causa do lápis no olho? Indiana Jones, né, querido? Olha a idade dela. Quem assistiu Indiana Jones já sabe, né? Tá no grupo de risco. Gente, eu não achei uma comida japonesa aqui? Eu achei que ia achar, nem que fosse um sushi de lambari, eu ia comprar. Se eu comer frutos do mar, eu vou parar no hospital. Ele disse que é alérgico a frutos do mar. Eu sou alérgico. Se quiser casar um piririnho, ele nem é só dar peixe pra mim. Eu falo, quem foi nascido e se criado no ovo, querida, não adianta dar comida japonesa. Desde aquele vídeo que eu gravei lá em Itapeva, que eu tô voltando a comer milho desse jeito aqui. 15 milho? Ai, meu Deus do céu. Passou a vontade de comer milho na hora. 15 reais, uma espiga. Imagina. Eu não sou galinha de granja não, querida. 15 real, eu vou, ai, a festa inteirinha eu vou reclamar. 15 real, uma espiga de milho. Imagina, mas nunca nesse Brasil, né? A turma pega, vai roubar milho lá na beira da estrada, vem até por 15 real aqui. Eu não tenho condições, querido. É mais fácil nessa madrugada, na hora que eu for embora, parar lá na plantação e roubar milho também. O energético, por favor. Ah, tem que comprar energético. Tá caro, mas tem que comprar, porque aí eu não aguento. Isso porque eu não fui sentar ainda, que daqui a pouco eu vou sentar. Tá 20 reais um copo de energético. Eu achei caro, mas daí eu fui ali, tava 25, voltei pra trás que nem o Michael Jackson. Falei, vai ser aqui mesmo. E nós vamos dividir, né? Pra ficar mais em conta. É, 10 de cada energético, porque senão não vai, não dá. Pode tomar muito energético, né? Senão dá batedeira no meu coração e já viu. Que batedeira, querida? É só da valita. Aí já fizeram o merçandagem, né? Obrigado. Aqui, gente do céu, foi pego o energético agora. Deixa eu ver. Ai, senhor, é daqueles energéticos, mas bem rasgueira mesmo. Que energia. Eu tô duvidando que tem. Deve ter mais oração do que energia aqui. O homem pegou isso daqui de uma garrafa que não tinha nem marca. Aí eu não sabia se aquilo ali era um exame de urina, se era uma tubaína vencida, se era um desinfetante daquele que passa vendendo na rua, mas comprei. E seja o que Deus quiser. É um energético que não precisa nem ter vodka. Ele já vem com o sabor da vodka. Vai sortar toda a minha barriga. Amanhã eu vou obrar, obrar, obrar. Ai, você nem imagina. Eu vou deixar o rabo do macaco lá, querida. Olha lá, bebeu o primeiro colo já. Ah, é urso tomando água, gente do céu. Tá um mijo. Ai. Mijo de égua. Fala assim que ele pôs bebê. Olha lá. Ai, senhor. Experimenta esse exame de urina. Gente, por Deus do céu. Tá com sabor de bebida alcoólica, só que não tem álcool. Essa aqui é aqui, suco de abacaxi misturado com veja. E veja é daquele do mais barato, ainda que limpa a rodoviária. Mas tem que beber, porque custou caro. É verdade. Tem que beber. Tem que beber e vamos mastigar o copo ainda. Ai, sim. Porque graças a Deus, dente pra isso nós tem. Agora que nós estamos descendo pro show. Agora. Agora. Segurando no corribal, porque se cair nós temos uma chance. Olha lá. Ai, da época dos seis. Daqueles que marcam. Uh! Então só tem um jeito que ela é. Que aqui está no fundo. E eu devo aia, eu devo, eu devo pra caramba. É uma voz. É para a mulher. É para a mulher. É para o mundo. É para o mundo. É para a país. É para o mundo. É para o mundo. É para a mulher. É para o mundo. Olha, parece um sapo gururu. Olha que legal, aqui é o show da festa e aqui é a cidade, olha, olha, tocou uma tocação de funk, 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 tá animado, é aquele energético que deram pra ele, energético batizado, alguma coisa, energético com leite de cabrita, não pode, ele tá pulando demais, achei banheiro químico, gente, olha lá, achamos, ai combina com a minha roupa, gente do céu, pobre não combina, pobre orna, mas eu tô ornando então com banheiro químico, sou patrocinador oficial do banheiro químico hoje, sou da época que funk era dança da botinha, ela dói, o tapinha não dói, vai lacraia, vai lacraia, agora mudou tudo, ai, aqui devia ter um lugar pra gente que já tá com a idade descansar, não tem aquele lugar que põe as crianças pra descansar, tipo de um barquinho, devia ter aqui um tipo de um, como que fala, que é um lugar que vai velho, devia ter aqui um tipo de um asilinho, assim, sabe, só pra gente sentar, pra gente deitar, pra gente ficar as peras, devia ter remédio pra gente poder tomar o remédio, qualquer coisa que estivesse acontecendo, não tô aguentando, minha varíza tá periricando, já tá atacando já meu nervo asiático. Ai, meu, já tá mortecido já, acho que eu já tô andando automaticamente já. Ah, parei um pouco pra sentar. Olha aqui nós, eu aqui. Olha, sentado perto do poço da polícia, tem um negócio do sabu ali, qualquer coisa, já meia depressão da gente também. Protestida, né, pela polícia aqui. É bom que aqui ninguém rouba. Gente, a minha perna tá que tá mandando beijo, doendo que tá. Amanhã eu tenho que colocar uma meia-fivarina bem apertada, passar um creme doutorzinho na perna, pra gelar as coisas. Vou cocheia. Amanhã ou vai ser doutorzinho, ou sebo de carneiro, ou minâncora. Gente, eu vou passar até chá de arruda na minha perna. Gente, eu vou passar até chá de arruda na minha perna. Gente, eu vou passar até chá de arruda na minha perna. Gente, eu vou passar até chá de arruda na minha perna. Amém. Amém. Achamos o nosso lugar, achamos. Ah, já nos encontramos aqui com os gaúchos. Aqui sim, querida. Estamos na nossa área. Agora nós vamos lá matar a fome, mas nós vamos voltar aqui. É. Eu só fiquei com medo de alguma mulher chamar para dançar, arrelar um puxo na minha barriga e dar uma coceira na minha cesariana. Imagine, uma hora dessa. Não posso, querida, não posso. Vou comer alguma coisa que daqui meia hora fecha a festa. O Werner falou que os policiais vêm de cavalo mandar embora. Gosto do mundo aqui dentro. Agora sim. Ai, que lanche servindo. Vou até dar uma mordida agora, porque não quer nada. Olha a grossura desse canudo, seu do céu, que deram para me beber o refrigerante. Cada puxada é 17 litros que vem para a guela. Aqui não é uma canudo, isso aqui é uma mangueira de jardim. Isso aqui é uma tripa de porco. Isso aqui é pedir para afogar, gente. Se tiver peito, se for beber pinga, na primeira golada você já sai doida para o meio da festa. Quatro horas em ponto, gente. Acabou a festa. Diz que acabou tudo. Agora diz que a polícia manda todo mundo embora. É um pega para capar agora aqui. Agora a hora de ser expulsa daqui. E eu andei a festa inteirinha e não achei a rainha do rodeio. A galinha do rodeio, sim, querida. Aqui, ó. Linda e fina. Mas a rainha, nunca vi. Eu estava procurando a rainha e a princesa. Achei a galinha e a tristeza. Foi só isso que veio aqui. Diz que agora manda todo mundo embora. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu termino o vídeo com vocês. Eu não sei se eu levo vocês até o estacionamento. Eu não sei se eu pego esse celular e pincho no rio. Mentira. Nossa, mas... Do nada. Acabou, gente do céu. Freiei no seco. Eu estava dançando um shot no vandeirão. Acabou a música. Eu parei no seco, assim, ó. O povo saindo tudo quieto. Parece um velório. Gente, eu não estou entendendo. Todo mundo desmilinguido, já. Ai. Nós estamos aqui no meio do estacionamento do lugar que eu estava naquela hora. Em algum lugar nesse Brasil. Mas daqui a pouco diz que o chicote estrala. A polícia pega um pinto de boi e vai escorraçando todo mundo de lá. Bata das costas para fazer vergão ainda. Já estamos aqui fora. Eu estou cansado já hoje. Ai, estou cansado. Não vou aguentar correr. Estou cansado. Ah, é verdade. Se a polícia vir com essa canseira que nós estamos, não precisamos nem correr. Falar, ai, bata, bata. Bata na cabeça. Bata na nuca para desmaiar logo. Bom, 5h42 da manhã, né? Acabei de chegar em casa aqui. Nossa, eu saímos de lá. Estava quase amanhecendo. Cheguei aqui, querida. Olha, está quase no sol do meio-dia. Vai gravar uma noite inteirinha para vocês. Nem deu o tempo, assim, de passear, passear, realmente. A gente só ficou procurando coisa para gravar. Daí na hora que a gente foi para o estacionamento, que era a hora de levar a cadela para passear, né? Mas já estava amanhecendo. Daí eu falei para o Ederson, tchau. Enfim, graças a Deus estou bem e estou aqui. Então, obrigado por todos vocês que me assistiram, gente do céu. Eu fiquei super feliz de ir lá gravar para vocês. Queria que tivesse mais tempo, mas foi de coração. Aqui embaixo tem playlist, está lotado de vídeo para vocês. Deu um fuçado, assim como quem não quer nada. Traga mais gente para o canal, é muito importante. É importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, que agora eu vou dormir. Eu quero tirar uma pestana, eu quero acordar só no outro dia. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.